Quais são os seus planos? Um longo e divertido verão. Meu pai era um homem inocente, destruído por gente poderosa. Os Grayson estão por trás disso e vão pagar. E não vou parar até que todos tenham pago o preço. Quem é o próximo a ter a cara arriscada de vermelho? A partir de hoje, depois do Jornal da Globo. Emily Thorne está de volta. O que vai fazer? Destruir a vitória de uma vez por todas. Prepare-se para a nova temporada de Revenge. Juntos vamos desmascarar e destruir aquela vadia.